Fala aí galera do Clube Fla News! O próximo jogo do mais querido é contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, e já temos a primeira baixa confirmada. Gerson não jogará por conta de uma suspensão automática. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo no Fla-Flu da última rodada da Taça Guanabara e não estará disponível para o jogo de ida contra o Vasco. Gerson, que estava pendurado, recebeu o cartão quase no fim do jogo, após um lance com André. Além de Gerson, o Flamengo ainda terá outros quatro desfalques para a partida contra o Vasco. Bruno Henrique, Felipe Luiz, Eric Pulgar e Davi Luiz ainda estão se recuperando de lesões ou em processo de transição. Vitor Hugo é dúvida para o jogo, enquanto Thiago Maia e Pedro têm chances de serem relacionados. O Flamengo busca se reabilitar na temporada 2023 e terá um jogo difícil contra o Vasco pela frente. A partida de ida da semifinal do Carioca acontece nesta segunda-feira, às 21h10, no Maracanã. Fiquem ligados aqui para mais informações sobre a escalação do mais querido e as últimas notícias do mundo esportivo. Mas antes de continuarmos, pegue essa visão. Não perca mais dinheiro com o trader esportivo, conheça o método do Pedro Feitosa e aprenda como ter ganhos de 70% nos seus palpites. Experimente o método e caso não fique satisfeito, em 7 dias, o Pedro Feitosa devolverá o seu dinheiro sem burocracia. Aproveite e clique no link na descrição. E aí Flanático, qual vai ser a formação do malvadão? Na minha opinião, Mingão vem com 3 zagueiros para suprir essa falta de volantes no meio. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no Clube Flanews para ficar por dentro de todas as notícias do Mingão. A sua participação é muito importante para nós. Mas isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e tchau!